Que esse ano, 2007, vai ser um ano muito sobrenatural. E eu quero te incentivar a crer em um tempo sobrenatural. Um tempo da gente andar no nível mais alto, amém? Juntos com a igreja. Nós vamos ver milagres no nosso dia. Nós vamos ver Deus restaurando famílias. Nós vamos ver Deus convertendo o coração de pais aos filhos, de filhos aos pais. Nós vamos ver, sabe, milagres sobrenaturais acontecendo. Curas, de prosperidade. Esse ano é um ano de muita prosperidade, amém? Para muitas pessoas, isso é. Graças a Deus. Nós louvamos ao Senhor por isso. Eu queria que você virasse a palma da sua mão para cima. Eu quero que eu tenha uma amenda. Abençoar. 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 Obrigado.